O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reconheceu o caráter político e condenou a Rússia por prender várias vezes o opositor Alexei Navalny. O tribunal afirmou que duas dessas detenções tiveram o objetivo de sufocar o pluralismo político. O presidente da Câmara Alta, a instância suprema da corte, leu a decisão na presença do principal opositor de Vladimir Putin, que finalmente foi autorizado por Moscou a viajar à França. Parece um julgamento muito real, muito justo e eu estou satisfeito. Pelo menos a corte europeia reconheceu o artigo 18 no meu caso, o que significa que reconhecem que foram detenções com motivações políticas e de perseguição. É muito importante não apenas para mim, mas para outras pessoas em toda a Rússia que são presas todos os dias. Nem a Rússia nem Navalny podem recorrer da decisão. Ambos haviam recorrido na primeira instância. O tribunal também determinou que foi violado o artigo 11 da Convenção no direito à liberdade de reunião e associação, porque duas das detenções precisavam de objetivo legítimo e as outras cinco não eram necessárias em uma sociedade democrática. A Rússia foi condenada a pagar 50 mil euros por danos morais a Navalny, 1.025 por danos materiais e 12.653 por custos e gastos. Navalny disse achar que Moscou não vai respeitar a sentença. A Rússia foi... A Rússia foi... A Rússia foi... A Rússia foi... A Rússia foi...